Fala, combatente, tudo tranquilo? Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre a carga horária de trabalho dos militares. Vamos lá? Então, muita gente me pergunta, né, quantas horas um oficial, um sargento, eles trabalham, se tem como o cara ter um hobby, se tem como ele fazer uma faculdade à noite. Então, isso depende, varia muito, de militar para militar, do local onde ele está servindo, principalmente, tá? Então, como que funciona o expediente em um batalhão? Em primeiro lugar, você tem que saber isso, tá? Os militares das Forças Armadas, né, eles não trabalham em regime de plantão, que nem a Polícia Militar, por exemplo, alguns setores da Polícia Militar. Existem alguns militares que trabalham em regime de plantão, mas são casos bem específicos, tá? No caso das Forças Armadas. Generalizando, a maioria dos militares não trabalham em regime de plantão, tá? Que o cara trabalha um dia, folga dois, folga três, não. Os militares, eles trabalham em regime de expediente, ou seja, o cara cumpre o expediente. Normalmente, o expediente é o quê? Começa às sete e meia, vai até onze e meia ou meio-dia, dependendo do batalhão, tem uma hora, uma hora e meia de almoço, volta ali uma e meia da tarde e vai até cinco, cinco e meia, seis horas, depende do batalhão, tá? Isso quer dizer que o militar só trabalha no horário do expediente? Não, pequeno padrão, é negativo. O militar, muitas vezes, ele tem que chegar mais cedo, ele sai mais tarde, ele vai pra uma operação onde ele passa quatro, cinco, seis dias, semanas, tá? Sem receber hora extra, é bom que se fale isso, tá? Então, o militar, normalmente, ele trabalha nesse regime de expediente, mas existem diversos tipos de atividades onde o militar é demandado a passar mais tempo. Existe também a escala de serviço, então, se você já passou na frente de um batalhão, você já viu, por exemplo, que tem aquele militar lá que tá de sentinela, tá? Então, aquilo ali é um soldado, é um militar que está de serviço naquele dia. Existem sargentos também que cumprem determinados tipos de serviço, sargento de dia, comandante da guarda, existe o oficial de dia, tá? Então, além do seu expediente, você vai participar de uma escala de serviço, tá? Então, quantos serviços o militar tira por semana, por mês, depende do batalhão. Se o batalhão for maior, tem mais militares, então, normalmente, o militar tira menos serviços. Se o batalhão é menorzinho, normalmente, ele tira mais serviços, porque tem menos militares na escala. Mas isso depende também, varia de acordo com alguns fatores, tá? Então, basicamente, é isso. Quanto o militar trabalha por semana? Não ache que é só o horário do expediente. O militar trabalha, normalmente, muito mais. Às vezes, ele está com, principalmente, o oficial e sargento. Principalmente o oficial, né? Porque o sargento, ele tem uma carga maior administrativa, principalmente depois que ele é segundo sargento, tá? O terceiro sargento não tem tantas coisas. Tem, mas não é tanto, beleza? E, lógico, isso depende de batalhão pra batalhão. Mas o fato é o seguinte, às vezes o cara está com a sindicância, com o exame de contra-cheque, e ele leva pra casa pra trabalhar em casa, tá? Então, logicamente, que isso vai variar de função pra função. Às vezes, o militar torna uma função mais complicada. Às vezes, ele é oficial de munição. Às vezes, ele é o sargento de munição. Às vezes, ele está em uma função mais complicada ali do batalhão, tá? Então, vai variar muito. Então, o militar cumpre o expediente, mas, além do expediente, ele tem diversos outros tipos de atividades que ele tem que desempenhar. Beleza? Se você ficou com dúvida ainda sobre esse tema, deixa aqui abaixo uma dúvida específica, tá? Que eu posso fazer outros vídeos pra falar sobre isso. Tranquilo? Espero que tenha ficado um pouco claro pra você aí, principalmente pra você, né? Que nunca serviu, que não tem noção de como funciona o batalhão, mas é dessa forma aí. Tranquilo? Fé na missão, não esquece de curtir o nosso vídeo. E se você não está ainda inscrito no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Tranquilo? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.